Ricardo Fabrício Ramos é velho conhecido do meio policial pela prática de furtos, com centenas de ocorrências registradas em seu nome. Dessa vez, ele foi detido por estar de posse desse notebook, furtado no último dia 6. Quando ele via as pessoas, jogava o aparelho no mato, logo em seguida, quando a avenida estava limpa, ele novamente deslocava com esse aparelho. Foi detido, entrou em contradição sobre a origem e o local que estava levando. Como já é conhecido, constantemente está aqui na delegacia com objetos de furto, novamente foi apresentado. Nossa equipe de reportagem falou com o acusado, que disse ser usuário de drogas. E apesar de negar que tenha furtado o notebook, relatou que tem o hábito de furtar para manter o vício. Eu não furtei, é furtado, entendeu? Mas a polícia fala que não, né, de certo. Não sei, deve ser deles. Mas por quê? Porque nós é usuário, só por isso aí. E ladrão, né, velho? Porque só por usar drogas ninguém é preso, ninguém. Então você é ladrão mesmo? Eu, infelizmente, sou ladrão, velho. Infelizmente eu sou ladrão. Até que a morte ou Deus mudar meu destino, é o que sou. Dói em mim, eu tenho uma filha, eu tenho uma família, eu boto, vai que eles vão ver isso aí. Mas fazer o quê, pô? Eu vou mentir, mano. Nesta ocorrência, ele foi ouvido e liberado. Dois dias depois, ele voltou a ser encaminhado à delegacia, suspeito de ter furtado uma TV de LCD e um pendrive. Às cinco da manhã, a vítima chegou em sua residência e encontrou a casa arrombada. Novamente, uma nova ligação. Às sete da manhã, inclusive, o detalhe que a pessoa relatava que se tratava do Ricardo Fabrício, o qual a pessoa disse que já o havia visto em várias ocorrências policiais na TV e um site aí da cidade, informando que ele estava adentrando uma boca de fumo no bairro Beira Rio. Deslocamos ao local, obtendo êxito em localizar o Ricardo juntamente com a TV e demais produtos do furto. A vítima compareceu à delegacia e reconheceu os objetos furtados. De Rolim de Moura, Alanda Celioste. De Rolim de Moura, Alanda Celioste